Geminas TV, oferecimento Deu a louca na Real Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Gás e água bandeirantes, preço especial de portaria Disque entregas, 3552011 Estética avançada Carol Santos Conheça o método de emagrecimento 5S Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Monster Burger Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé Na última quinta-feira, a polícia militar foi solicitada no bairro Jardim Três Rosas Por moradores, era por volta de duas horas da manhã Segundo os vizinhos, um salão de cabeleireiro Nas proximidades, o pessoal estava ouvindo barulho lá dentro Os policiais chegaram, os cadeados estavam estourados E com isso a polícia militar então entrou no local E acabou prendendo PF em flagrante Ele estava levando um notebook e duas máquinas de cortar cabelo Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil E posteriormente ao presídio Guaxupé Guaranésia Geminas TV Clique e assista Música 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 Música